Opa, tudo bem? Aqui é o João Pedro, do Fórmula da Importação, e hoje eu estou gravando esse vídeo para explicar um pouco mais sobre como que funciona o curso e tirar algumas dúvidas frequentes que eu venho recebendo aqui no meu e-mail. Então, vamos lá. Bom, o curso, o Fórmula da Importação, ele é um curso online, em vídeo-aulas, com material complementar, né? Em PDFs ou listas. Então, algumas aulas têm algum material complementar, mas o curso em geral, 90% das aulas são em vídeo. Então, assim que você fazer a sua compra, se você pagar no cartão de crédito, você recebe o acesso na hora, se você pagar no banco bancário, demora mais ou menos um dia útil para você receber o seu acesso, tá? Assim que a sua compra for aprovada, você vai receber um login e uma senha para você estar acessando o curso, e aí você pode acessar quantas vezes você quiser, do computador, do celular, do tablet, enfim, você pode acessar quantas vezes você quiser, e assistir as aulas também, quantas vezes você quiser. Então, o curso, ele funciona basicamente dessa forma. Tem muita gente que nunca comprou um curso online e tem esse tipo de dúvida, mas quem já comprou já sabe como é que funciona, quem não comprou, eu estou falando aqui agora como é que é. Então, eu separei aqui algumas dúvidas, eu vou ler, e eu estou com uma colega do lado, eu vou ler as dúvidas e vou responder aí para você, tá? Bom, então, a primeira dúvida que muita gente me pergunta é qual que é o máximo de produtos que você consegue importar por mês. Bom, essa pergunta, na verdade, ela não tem uma resposta definitiva. A verdade é que não tem um máximo de produtos que você pode importar, né? Você pode importar o quanto você quiser, tá? As suas mercadorias vão ser fiscalizadas pela Receita Federal, então, tudo que você está fazendo é tudo 100% da lei. Então, você pode importar o quanto você quiser, não tem limite, tá bom? Então, a segunda pergunta que eu recebo bastante é quanto que custa o frete, né, para o Brasil das mercadorias. O frete, ele varia de acordo com o peso. Então, quanto mais pesada for a mercadoria, maior é o frete. É basicamente assim que se calcula o frete aí. Então, também não dá para falar qual vai ser o frete. Mas, por exemplo, camisetas, se você fazer uma compra aí de mais de 10 camisetas, cada camiseta, o frete vai sair com mais ou menos aí 5 dólares para cada camiseta. Então, aí já dá para você ter uma média, né, do quanto que você consegue importar aí com um determinado valor de frete que você tem aí no seu orçamento, tá? Uma outra pergunta que eu recebo bastante é quanto tempo que demora? Bom, encomendas dos Estados Unidos demoram mais ou menos 30 dias e da China demoram de 45 a 60 dias. Esses são os dois países que as pessoas geralmente importam, né, que são os países mais vantajosos. Então, está aí a resposta. Uma outra pergunta é com relação às taxas alfandegárias. Muita gente tem medo dessas taxas e a verdade é que você pode ficar tranquilo com relação a isso, tá? Se você for taxado, é só você ir no Correios pagar a taxa e a gente ir na mercadoria. É muito simples de fazer. Mas, no curso, eu dou algumas dicas para você evitar a tributação. Essas dicas são baseadas nas minhas compras, né, nos últimos aí mais de 5 anos que eu importo, né? Acho que já vai fazer 7 anos que eu importo. Então, eu tenho bastante conhecimento, eu vou te passar toda a minha experiência no curso para você não cometer os mesmos erros que eu cometi, tá? Para você fazer tudo certinho. Uma outra dúvida é qual é o melhor site para comprar produtos? Essa pergunta também é muito difícil de responder, porque varia muito do produto que você quer comprar. Cada produto tem um site que é melhor. Então, lá no curso eu vou te falar, olha, para comprar roupa, esse site aqui é o melhor. Para comprar suplemento, é esse aqui. Para comprar relógio, é esse. Para comprar perfume, é esse. Então, lá vai estar tudo muito bem explicado. Você não precisa se preocupar com isso, tá? Uma outra pergunta é se você precisa de cartão de crédito internacional para importar. Não, não precisa de cartão. Hoje em dia tem muitos sites que aceitam boleto e lá no curso eu vou te falar como é que você faz para criar um cartão de crédito internacional. E não importa se você tem nome no SPC, se você está com problema do seu nome, se você é menor de idade, eu vou te ensinar como você pode fazer para solucionar esse problema aí. Mas como eu já falei, tem vários sites que aceitam boleto, então você não precisa se preocupar com isso, tá? Uma outra dúvida é quais os tipos de produtos que você pode importar. Bom, você pode importar praticamente qualquer tipo de produto. Você tem que tomar cuidado com as dimensões dele. Então, produtos muito grandes, por exemplo, uma geladeira não dá para importar, tá? Produtos muito grandes, pulgão, esse tipo de coisa não dá para importar. Agora, notebook, videogame, essas coisas, até esse tamanho aí é bem tranquilo de importar, tá bom? Não é que você não pode importar uma geladeira. É porque se você importar a geladeira, provavelmente não vai valer a pena, a taxa só vai ser muito alta. Então, eu não recomendo que você importe esse tipo de produto muito grande. Mas você pode importar praticamente qualquer tipo de produto que você quiser. E também, claro, arma, esse tipo de coisa, não pode, tá? Então, dá para importar muita coisa. Pode ficar tranquilo. São raros os casos que uma pessoa não pode importar aquele produto. Uma outra pergunta, os métodos de pagamento. Eu já falei aqui, cartão de crédito e boleto. O ideal é pagar pelo cartão para você receber na hora, para dar o custo. Mas se você quiser pagar pelo boleto, vai demorar aí um dia útil para receber. Outra dúvida. Muita gente me pergunta se no curso eu ensino a vender no Mercado Livre. Sim, eu ensino a vender no Mercado Livre e em diversos outros lugares. Eu acredito que até tem lugares melhores para você estar começando o seu negócio. Mas lá no curso vão ser passadas várias técnicas de venda para quem quer trabalhar com venda de produtos, para você poder começar o seu negócio online, tá bom? Uma outra pergunta é se o curso está atualizado, porque o curso, o fórmula de importação, né? É um curso que já existe há bastante tempo, mas ele está sempre sendo atualizado, tá? Você pode ficar 100% tranquilo com relação a isso. O curso existe mais desde 2014, né? Já tem aí mais de 3 anos, né? Que ele existe. Então, ele tem mais de 25 mil membros no curso. Então, tem muita gente bacana no grupo. Você vai ver que tem muita gente, muitos alunos que participam do grupo. Então, você pode ficar tranquilo que o curso é 100% confiável. Já existe aí há bastante tempo e tem milhares de alunos satisfeitos. E para a gente fechar aqui a parte de dúvidas, né? Quais países que eu ensino a importar? Bom, hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu estou ensinando a importar no curso dos Estados Unidos, da China, do Paraguai e do Peru, tá? Mas eu estou sempre adicionando coisas novas, países novos que as pessoas, os alunos ainda vão me pedindo. Mas esses são os países mais vantajosos, tá? E tem vários outros países que você consegue importar utilizando o método de importação dos Estados Unidos, por exemplo. Eu mesmo comprei uma arte, né? Uma arte para colocar na parede na Turquia, semana passada. E funciona basicamente assim. Eu comprei na Turquia, mandei para os Estados Unidos, né? Para o meu internacional dos Estados Unidos e depois enviei para o Brasil. Então, esse método, por exemplo, dos Estados Unidos, você consegue comprar de vários países utilizando esse método, tá? Então, pode ficar tranquilo que você consegue importar praticamente em qualquer país. E o que não estiver no curso, você pode tirar dúvida com a gente, por e-mail, que a gente vai te ajudar. Tá certo? Bom, então, essas são as dúvidas mais frequentes que eu recebo no meu e-mail. Se você tiver algum outro tipo de dúvida, você pode postar aqui embaixo nos comentários, que eu vou te responder. Mas essas conflitas, como eu falei, são as que mais se repetem, né? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link com a página de apresentação do curso, né? A página oficial. E, enfim, como eu falei, qualquer dúvida é só postar aqui embaixo. Não deixe de se inscrever no canal para estar recebendo dicas sobre como montar seu negócio online, importação e diversos outros assuntos. Bom, então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê lá no curso. Tchau, tchau! Tchau, tchau!